Patrões que não assinarem a carteira de trabalho de empregados domésticos vão pagar multa. E veja também, crianças e adolescentes vão poder visitar os pais que estão presos sem precisar de autorização da justiça. E mais, empresas de ônibus interestaduais e internacionais vão ser obrigadas a pagar alimentação e hospedagem dos passageiros quando a viagem atrasar mais de três horas. E ainda nesta edição do NBR Notícias. De olho na defesa do consumidor, quatro grandes redes varejistas vão ser investigadas pelo Ministério da Justiça. Inovação no serviço público. Hoje você vai conhecer um projeto desenvolvido pelo CAD que conta com uma forma mais rápida de analisar os processos, beneficiando os consumidores. E o Teatro Municipal de São Paulo agora é patrimônio nacional. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Patrões que não assinarem a carteira de trabalho dos empregados domésticos podem pagar multa. A medida entra em vigor em 120 dias e deve beneficiar mais de 6 milhões de trabalhadores brasileiros. Eliene hoje trabalha como empregada doméstica com carteira de trabalho assinada. Mas ela conta que antes disso, em dezenas de lares onde passou, ela atuava sem esse vínculo de emprego. Eu achei muito bom, porque aí tinha mais segurança, mais tranquilidade. A gente tem o fato de a gente ficar pensando, nossa, eu tenho um filho, e se eu parar de trabalhar, se eu adoecer, o que vai acontecer? Aí dá mais segurança, porque a gente sabe que se você adoecer, você vai ter um respaldo da justiça, né? Você pode estar recebendo pelo INSS por causa da carteira. Salete, patroa de Eliene, explica que assinou a carteira de trabalho da empregada doméstica há seis anos, logo quando a contratou para fazer as atividades de casa. Eu acho importante, porque para elas é mais segurança, elas têm mais direitos como aposentadoria, que eu acho importantíssimo elas terem uma aposentadoria. E recebe também um dinheirinho quando estiver aposentada, todo mês, né? De acordo com a última Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, o Brasil tem mais de seis milhões de trabalhadores domésticos. A grande parte, 92%, são mulheres. E uma nova legislação incentiva a formalização do setor. A nova lei, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, prevê multa para quem não assinar a carteira de trabalho do empregado doméstico. A sanção pode dobrar de valor caso o empregador seja reincidente. A medida passa a valer em 120 dias. A carteira de trabalho assinada, ela vincula vários direitos extremamente importantes, né? Ela dá o registro que te permite, com o tempo de trabalho, a aposentadoria, portanto o registro no INSS. O salário maternidade, que também é vinculado ao registro das condições de trabalho. O direito de férias, de décimo terceiro. Então, todos os direitos trabalhistas, vamos dizer, mais conhecidos, estão profundamente vinculados à carteira de trabalho. É bem melhor para a gente mesmo, né? Que tenha segurança. E também na maioridade, quando a gente chega a uma certa idade, que não conseguiu mais trabalhar, a gente já pode pensar na aposentadoria, porque já tem esse respaldo, né? De olho na defesa do consumidor, quatro grandes redes varejistas vão ser investigadas pelo Ministério da Justiça. Entre as práticas abusivas, a venda casada de produtos com a garantia estendida. Quatro grandes redes varejistas vão ter que explicar ao Ministério da Justiça práticas de comércio consideradas abusivas. Entre elas, a venda casada do produto com a garantia estendida. Tem até plano odontológico como parte do negócio. Foram instaurados quatro processos administrativos pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, contra quatro grandes redes brasileiras, Magazine Luiza, Ricardo Eletro, Ponto Frio e Casas Bahia. Uma outra empresa, Loja Insinuantes, foram notificadas para prestar esclarecimentos ao Departamento. O que vem acontecendo? Indícios de prática abusiva na venda de seguros. O consumidor hoje vai à loja, compra uma geladeira, um liquidificador e sai sem querer com vários seguros embutidos no valor do preço. Isso é inadmissível pelas regras do Código de Defesa do Consumidor. Os processos foram publicados no Diário Oficial desta quarta-feira, quando começa a contar o prazo para a defesa. As empresas têm até dez dias para responder ao departamento, para responder à secretaria. E, havendo comprovação dessas infrações, elas podem ser sancionadas em mais de sete milhões de reais. A Via Varejo, que administra as Casas Bahia e o Ponto Frio, informou em nota que as ações estão de acordo com a lei e que a empresa vai responder ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor no prazo determinado. Também em nota, a Magazine Luiza e Ricardo Eletro informaram que ainda não foram notificadas e que atuam de acordo com a legislação. Mais rapidez e eficiência. Ontem mostramos aqui no NBR Notícias que dez iniciativas do governo federal foram premiadas pela Escola Nacional de Administração Pública, a INAP. São trabalhos que valorizam a inovação nos serviços públicos federais. Hoje vamos conhecer mais projetos vencedores. Um deles foi desenvolvido pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O CAD conta agora com uma nova forma mais rápida de analisar os processos, beneficiando assim os consumidores. Depois que a lei que moderniza o sistema de defesa da concorrência no país entrou em vigor em maio de 2012, o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, mudou a forma de analisar os atos de concentração, que são as operações de fusão e aquisição de empresas. A principal mudança é que agora é feita uma análise prévia e não depois da operação estar concretizada como era antes. Funciona assim. As empresas interessadas protocolam o pedido na Secretaria do CAD. De lá, o processo segue para a triagem e, depois de avaliado, é distribuído de acordo com o tema para análise técnica de profissionais de vários setores. A mudança na lei e na gestão dos processos gerou resultados concretos, comprovados pelos números. Para se ter uma ideia, em 2005, um pedido de fusão ou aquisição de empresas levava até 250 dias para ser analisado pelo CAD. Em 2013, o prazo médio de análise caiu para 25 dias. Economia de tempo que traz benefícios tanto para o setor privado quanto para o consumidor. Isso gera atratividade de investimentos internacionais. O Brasil se torna mais atrativo, não é um problema, não se torna um problema para os investimentos. Gera dinamismo no setor, na economia. Enfim, gera tranquilidade jurídica para os administrados e para as empresas. Essa nova mudança, com essa inovação de gestão que a gente fez, fica muito mais fácil focar nos casos que, de fato, apresentam um problema de concorrência. Esse problema de concorrência, ele traduz para o consumidor preços maiores, uma qualidade menor, uma redução no processo de inovação tecnológica. A fusão entre as empresas de telefonia Oi e Portugal Telecom, por exemplo, levou 30 dias corridos para ser analisada e aprovada sem restrições em janeiro deste ano. Outro caso, julgado recentemente num curto espaço de tempo, foi o da parceria entre TAM e American Airlines. A decisão saiu em apenas 120 dias, permitindo a operação. Com o novo modelo, o CAD se tornou a oitava melhor agência de defesa da concorrência do mundo e conquistou o 18º prêmio Inovação na Gestão Pública Federal da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública. Quando você observa dentro do serviço público um problema de fila, de organização de fila, é muito importante você saber que você tem que transformar o estoque em fluxo, que foi isso que a gente fez aqui. Os casos não ficam parados, eles todos estão em análise. Antigamente a gente tinha 200, 300, 400 casos em estoque. Hoje a gente não chega a ter 20. Os casos saem com muito mais velocidade e com uma análise de mais qualidade. E um outro projeto vencedor do concurso de inovação da ENAP é um sistema eletrônico da CGU, a Controladoria Geral da União, que facilita o acesso de informações pelo cidadão. A iniciativa foi a primeira colocada no concurso da ENAP. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Esse sistema eletrônico desenvolvido pela CGU funciona como uma porta de entrada unificada para os pedidos de acesso a dados do governo federal. Sobre esse assunto eu converso com o Sérgio Seabra, da CGU. Boa noite. Até agora, quantos pedidos de informação foram processados? É, boa noite. Até agora nós já recebemos mais de 167 mil pedidos. Destes, 93% já foram respondidos. Aliás, desculpe, 97% já foram respondidos. E apenas 10% tiveram seus pedidos indeferidos, o que é um número bastante satisfatório. Agora, explica como funciona o sistema, como que o cidadão pode fazer esse pedido para ter acesso aos dados. É muito simples. Basta entrar na página de cada órgão ou entidade pública na internet do governo federal, para preencher os dados de identificação, escolher para que órgão ou entidade ele quer dirigir a pergunta e escrever a sua pergunta. Clicar, pronto. Muito simples. Qual que é o benefício para o cidadão? Por que isso deixou mais fácil todo esse processo de acesso às informações? É um grande benefício para o cidadão, porque através do sistema centralizado, o cidadão pode fazer o pedido, acompanhar o trâmite do seu pedido, receber a informação, avaliar a qualidade da informação e até mesmo entrar com recurso caso ele não esteja satisfeito com a informação recebida. Agora, tem-se falado muito nessa questão do acesso, da transparência, do acesso aos dados. Como que o Brasil está nessa questão? Quais foram os avanços? Olha, no governo federal teve avanços bastante reconhecidos e significativos. Agora é preciso avançar para todo o Brasil. É preciso que os estados e municípios também implementem mecanismos semelhantes para o acesso à informação, para facilitar o acesso à informação aos seus cidadãos. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que esse sistema da CGU foi implantado em maio de 2012. O estado de Rondônia vai receber mais 587 mil reais para ações de socorro e auxílio às vítimas da enchente do Rio Madeira. Com o novo repasse, já são 7 milhões e meio de reais para Rondônia. O valor adicional será feito por meio do cartão de pagamento de defesa civil e os gastos podem ser acompanhados no portal da transparência. A atuação da Força Nacional de Segurança Pública na terra indígena ao Aguajá, no estado do Maranhão, foi prorrogada até o dia 30 de abril. A operação é para garantir a segurança da região e a legalização fundiária dos agricultores familiares ocupantes da terra indígena. 224 famílias que atendem aos critérios do Plano Nacional de Reforma Agrária vão ser assentadas. Novas regras para os passageiros de ônibus interestaduais e internacionais. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, determina que o bilhete passa a ser nominal, dando ao comprador o direito da segunda via. A medida entra em vigor em 180 dias, mas outras regras já estão valendo. A reportagem é de Carolina Becker. Desde o início deste mês, as passagens de ônibus interestaduais e internacionais devem ser nominais, isto é, impressas com o nome do passageiro. A medida garante que, em caso de perda ou extravio, o consumidor consiga emitir a segunda via do bilhete. Isso é muito bom, porque no caso, você precisando, você pode recorrer a isso, né? Agora, além do bilhete ter o nome do viajante, outras regras devem beneficiar o consumidor. Em caso de atraso, por mais de três horas, por culpa da empresa transportadora, o passageiro deve receber a alimentação. Se não for possível continuar a viagem no mesmo dia, a empresa deve providenciar acomodação para o passageiro. É uma medida correta, porque isso faz jus a um direito do cliente, em contrapartida ao atraso, ao transtorno que ele vai incorrer, né? A resolução ainda estabelece outros direitos no caso de remarcação da passagem. Ele deve procurar a empresa dentro do prazo de validade do bilhete, que é de um ano na data de sua expedição, e aí, então, pedir a remarcação e a empresa poderá cobrar, no máximo, uma taxa de 20% sobre o valor da passagem. O Teatro Municipal de São Paulo agora é patrimônio nacional. O tombamento do teatro, incluindo o edifício e o jardim lateral, foi homologado hoje pelo Ministério da Cultura. O teatro começou a ser construído em 1903 e, em 12 de setembro de 1911, foi aberto e entrou no roteiro internacional dos grandes espetáculos. Em setembro de 2011, foi comemorado o centenário do teatro, quando todo o edifício foi restaurado e o palco totalmente modernizado. A partir de agora, crianças e adolescentes passam a contar com novas regras que garantem a convivência com pais e mães privados de liberdade. Assim, os menores de idade vão poder visitar os pais que estão presos, sem precisar de uma autorização judicial, sendo somente exigido um consentimento do responsável legal ou da entidade que cuida da criança ou do adolescente. As escolas localizadas em áreas rurais, indígenas e quilombolas vão ter agora mais garantia de funcionamento, evitando a evasão escolar. Quem vai explicar para a gente é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Olá, Renata. Boa noite. A lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff determina que agora, para fechar essas escolas, a decisão vai ter de passar por uma manifestação da comunidade escolar, além de outras exigências que o Tiago Tobias, do Ministério da Educação, vai explicar para a gente. Boa noite, diretor. Quais são essas novas exigências e por que essa medida foi necessária? É importante ressaltar que essa lei sancionada pela presidenta Dilma faz parte de um conjunto de ações do Ministério da Educação que vem para fortalecer a educação das escolas do campo, o chamado PRONACAMPO. A legislação, quando nós enviamos para o Congresso Nacional em 2002, nós fizemos uma análise do censo escolar e cinco anos antes de enviarmos essa legislação, nós constatamos que 13 mil escolas haviam sido fechadas no campo. Hoje, quando a lei foi sancionada, nós percebemos que mais 3.107 escolas foram fechadas no campo. Então, a lei é muito importante para a gente frear esse momento de fechamento das escolas. A exigência necessária vai ser que o Conselho Nacional de Educação ou Municipal seja ouvido antes do fechamento dessas escolas. Como vai funcionar essa consulta à comunidade escolar? O Executivo vai enviar um ofício ao Conselho Municipal de Educação ou Estadual para saber exatamente das exigências e ouvir a comunidade escolar se ela deve ser ou não fechada. Que outras ações o governo tem para garantir o acesso à educação no campo? O governo federal, com o PRONACAMPO, tem produção de material didático, tem construção de escolas, reforma e ampliação. Nós temos também recursos para a reforma das escolas, nós temos recursos que vão direto para as escolas que declararam no centro escolar a ausência de água, que possam conduzir poços artesianos ou cisternas. Nós estamos trabalhando também com a educação em tempo integral e também o programa Caminho da Escola, que nós já temos mais de 20 mil ônibus rurais que têm sido destinados para as escolas do campo. Quais são os maiores desafios para garantir o acesso à educação no campo? A educação no campo, eu acho que é um grande desafio para o Estado brasileiro. Primeiro, que é importante para o desenvolvimento do país. Nós temos um país que a agricultura é um ponto fundamental, então nós temos que garantir, primeiro, a garantia de matrícula das escolas, principalmente dos alunos de ensino médio e dos anos finais do ensino fundamental. Muito obrigada pela entrevista. Mais informações sobre o PRONACAMPO no site do Ministério da Educação, Renata. Obrigada pelas informações, Carolina. Boa noite. O horário de atendimento dos bancos vai poder ser menor nos dias de jogos da seleção brasileira durante a Copa do Mundo. A autorização foi dada hoje pelo Banco Central. O atendimento ao público poderá ser de quatro horas em vez de cinco. Os bancos e demais instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central devem afixar um aviso com antecedência mínima de dois dias úteis sobre a mudança no horário de atendimento. A alimentação dos militares brasileiros é considerada assunto de segurança. Por isso, as refeições distribuídas para as tropas são elaboradas de forma especial pela Comissão de Estudos de Alimentação para as Forças Armadas. Tudo isso para garantir militares saudáveis e com disposição para atuar. Aguentar o ritmo de uma operação militar não é fácil. Uma das formas de garantir que os soldados suportem as condições extremas, tanto físicas quanto psicológicas, de uma ação é garantir uma boa alimentação. Por isso, quem sai para uma missão recebe a chamada ração operacional. São alimentos que podem ser conservados por longos períodos fora da geladeira. Quando a gente fala em ração operacional, a gente tem que levar em consideração que é uma alimentação que veio para suprir uma necessidade pontual de alimentação de um militar. Durante um exercício, um treinamento, uma manobra, seja lá o que for, ele não vai dispor da alimentação convencional, que a gente chama ração quente, aquela que é preparada dentro de uma estrutura fixa, de uma cozinha mesmo, uma cozinha militar. Toda a alimentação dos soldados, do exército, fica em 12 galpões espalhados pelo Brasil, como esse de Brasília. Daqui o alimento é distribuído para várias regiões. A ração possui um prato bem variado. Além do suco em pó e o café, o kit conta também com estrogonofe, macarrão, risoto, entre outros pratos. Só falta saber se é bom. Nada mal. É muito boa a ração operacional, ela mantém-se firme nos procedimentos do campo. É muito boa ela. Dá para alimentar dia aqui? É, a necessidade dela para a gente é isso. Para ela repor, ela dá uma força a mais e também durante o dia você não passa aquela fraqueza. São quatro tipos de ração. A de combate, para um período de 24 horas, composta de café, almoço, jantar e ceia. A de emergência, para a campanha de 12 horas com café e almoço ou jantar. A de adestramento, para exercícios de instrução de até 6 horas, com uma refeição, que pode ser almoço ou jantar, e que também pode ser usada em situações de resgate ou de calamidade pública. E tem ainda a ração operacional coletiva, para suprir a necessidade de um grupo com duas ou três refeições principais, além da batata palha e a farofa. Também existe uma preocupação quanto à região de cada tropa, para que a comida seja adaptada às preferências regionais. É feito um estudo antes de se produzir e preparar as rações, para a gente identificar dentro do nosso cenário nacional quais são as preferências. Estrogonofe de frango é uma das melhores. Um dos cardápios melhores que eu acho é o amôndegas e também o estrogonofe, que também é um prato que dá mais sustância. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E aí 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 E aí